E eu acho muito legal tu tocar nisso, porque não é uma coisa que se enxerga facilmente antes, assim, né, de primeira as pessoas não enxergam que existe essa transformação lá na frente, né, e também lá no início tem o caso da Roseli, que ela tinha até aquela história engraçada sobre a agulha da máquina, né, tu quer contar? Conto, a Roseli, ela é muito querida, ela, e é assim, ó, ela me conheceu na internet e tal, e ela não acreditava que cursos online davam certo, e ela nunca tinha feito nada, não tinha costurado, ela tinha uma máquina, mas, como diz ela, não sabia trocar uma agulha. E quando eu dei uma boneca, se eu não me engano, foi a Cici, que eu dei um desafio na internet, ela topou fazer, porque tava ali, e ela foi fazer, e a máquina dela não funcionou, tava, né, ela chamou lá o rapaz lá pra vir arrumar a máquina dela, e o rapaz falou assim, não, minha senhora, é só a sua agulha aqui que a senhora colocou do lado errado. E a gente riu muito, porque daí ela, assim, ela pagou 80, acho que foi 80 reais pro rapaz, porque era o que ele cobrava pra ir na casa dela, pra trocar a agulha. Então, ela ri bastante, foi muito engraçado, e depois ela fez um depoimento contando isso, porque ela fez a boneca, ela viu que tava errada, que não conseguiu, não conseguia trocar a agulha, Então, isso mostra que ela começou do zero, ela não sabia trocar a agulha da máquina. E ela, quando ela se propôs a fazer a boneca, ela pagou esse mico, eu vou dizer assim, mas ela aprendeu daí lidar com a máquina, fez a boneca, e fez um depoimento pra mim, dizendo que ela não acreditava na internet, e hoje, né, ela faz bonecas. Ela saiu do absoluto zero, e tá aí, tá produzindo, tá fazendo isso, e essa é a transformação. Ela saiu do zero, sem nem conseguir colocar a agulha na máquina, sem nem saber o lado certo da agulha, e desconfiadíssima dos cursos online, assim, não sabia se isso aí... Porque isso acontece, né, as pessoas têm desconfiança, né, às vezes a gente é enganado, né, então, poxa, é até difícil, assim, a gente passa, estamos desde 2015 aqui, conquistando a confiança das pessoas. E é sempre assim, a gente vai sempre ficar, continuar tentando conquistar a confiança das pessoas, né.